Fala galera, aqui é o Abut e bem-vindos mais uma vez a mais um vídeo de ROM.io na versão de computador. Esse joguinho madeirão de buracos gigantões que engolem uma cidade inteira. E hoje como objetivo vai ser vencer em todos os mapas, ficar gigantão em todos os mapas e tentar eliminar o máximo de buracos possíveis. Então vou começar pelo mapa da cidade, vamos escolher a skin da baleia maneirona, vamos jogar no modo 2 minutos, então cada fase vai durar 2 minutos. E bora dar um play e bora jogar, só não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. E me seguir no Instagram, que lá no Instagram manda uma mensagem pra mim que eu tô respondendo todo mundo por áudio, beleza? Bora dar um play e bora jogar! Beleza, começou e eu escolhi a primeira fase. Então mano, essa primeira fase é a fase que a gente consegue ficar maior, mais gigantão. E mano, se você consegue ficar gigantão, os teus inimigos também conseguem ficar gigantão. Caraca, ó, já tô demorando demais. Meu Deus, velho. Pega os bancos, já vim pro lugar errado, tô bem atrasadão e se eu não agilizar, eu vou perder pros meus inimigos, velho. Vou pegar nos carros, bem de boa, pega aqui... Ô louco! Caraca, velho, eu tô muito devagar. Eu tenho que crescer mais rápido. Pega, pega, cresci. Será que eu consigo pegar esses prédios? Consigo. Mano, eu tenho que ser muito rápido. Nossa, eu não tô muito assim, cara. Deixa eu pegar tudo aqui antes. Velho, tem uns caras muito gigantão. Já tô em primeiro lugar, boa. Deixa eu vir pegar esses prédios pequenininhos pra tentar crescer o mais rápido possível. E falta um minuto e quatro segundos. Vamos vir aqui, vamos pegar todos esses prédios. Mano, a minha baleia vai ficar gigantesca. Ó, já tô em primeiro lugar com 1600 pontos. Caraca, tô gigantesco. Vamos ver em qual mapa eu consigo ficar maior. Vamos rapidão, vamos crescendo. Caraca, velho, se eu consigo pegar esses prédios gigantescos, consigo. Vamos lá, vamos pegar todos os prédios. Vai, 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 pega aqui, pega aqui. Caraca, isso aqui não dá pra pegar ainda? Tá bugado? Mano, 26 segundos. Vamos tentar pegar os buracos, tudo. Pegar aqui. Quatro mil pontos. Tô crescendo muito rápido. Vamos lá, falta 12 segundos. Eu vou vencer 10. Ai, cara, será que eu consigo pegar esse player? Consegui, falta quatro segundos. Dois, um. Venci com 4.976 pontos. Beleza, anota aí o nosso recorde da primeira fase. É 4.976 pontos. Mano, vamos tentar agora bater esse recorde na próxima fase. Eu vou vir aqui, vou mudar a skin. Agora eu vou... Cara, não liberei muito skin. É... Vamos jogar agora com o tubarão. Adicionou o tubarão. E vamos para a fase dos Knights. Bora lá, bora jogar. Caraca, começou. Nossa, vem aqui, pega as florzinhas. Cara, o começo de jogo é o mais difícil. Olha lá, cadê? Não tem mais comida. O que eu engoli? Aqui, achei. Achei umas florzinhas. Pega, pega, pega. Mano, não cresço. Cresce logo, cara. Cresci, beleza. Não consigo engolir aqui ainda. Aqui, achei. Nossa, pega tudo, pega tudo, pega tudo. Vamos crescer rapidão. Pega as caixas. Cresci. Caraca, agora que eu cresci, mano. Engole aqui. Ainda não estou grande o bastante. Calma, agora cresci. Agora estou grande. Agora eu consigo pegar todas essas cabanas aqui. Já estou em primeiro lugar. Essa aqui também eu consigo. Vamos pegando todas as árvores. Cresce mais um pouquinho. Cresci. Agora eu vou pegar todas essas casas. Ó, lembrando que eu vou tentar passar o recorde de 4.900 pontos. E, mano, nessa fase realmente é um recorde difícil. Naquela primeira fase é mais fácil de conseguir, velho. Nessa daqui já é um pouco mais difícil. 800 pontos. Vamos pegando tudo aqui. Pega todas essas casas. Eu consigo pegar essas pedras? Não consigo pegar as pedras. Mano, eu queria muito liberar as novas skins. Não libera nunca. Eu não sei o que eu tenho que fazer. Eu tenho que ler lá o que eu preciso fazer para ir liberando as skins. 35 segundos. Vamos pegando tudo aqui. Caraca, velho. Será que eu vou conseguir passar o meu recorde? Vamos tentando. Aqui tem muita massa ainda para pegar. E tem 25 segundos. Mano, eu tenho chance. Eu tenho chance de chegar a 5.000 pontos. Na verdade, não sei se eu tenho mais chance, velho. Não, o que eu tenho para comer? Não tenho mais nada para comer. Não tenho mais nada para comer. Eu vou tentar pegar esse cara aqui. Não, cara. Vou parar com 4.200 pontos. Beleza. 4.221 pontos. Não consegui bater o meu recorde. Mas bora lá. Bora para a próxima fase. Passei de ranking. Mano, eu queria liberar as novas skins. Como que faz? Nossa, tem que terminar em primeiro 20 vezes. Caraca, velho. Não é fácil liberar as próximas skins, hein? Vamos jogar com o Super Ratão. E vamos no mapa do Japão. Mano, esse mapa do Japão é muito bom para conseguir pontos. Bora lá. Começou rapidão. Pega as plantinhas. Começa pegando os bambus. Pega, cara. Caraca, o que eu faço? Pega aqui. Caraca, que difícil, velho. Pega aqui. Aqui, peguei. Boa. Agora eu vou comer todos os bambus. Vamos, putz, seu lerdo. Vamos, putz, seu lerdo. Agora sim. Vamos tentar passar de 5.000 pontos. Rapidão. Vamos crescer rapidão. Cara, nessa fase eu tenho muita chance. Muita chance mesmo. 1.000 pontos. Vamos lá. Nossa, velho. Esse espaço aqui é muito grande. Eu tenho que crescer muito para conseguir comer essa muralha. Pega aqui. Aqui eu consigo comer? Consigo. Vamos lá. Vamos comer. Caraca, velho. Mas é melhor vir para cá. Pega aqui. É melhor vir para cá, senão eu não vou conseguir bater o recorde. E, mano, esse cara aqui. Nossa, esse gato está gigantesco. Caraca, velho. Eu fui muito devagar. Vamos pegar pelo menos esse cara aqui. Engole ele. Caraca, velho. Não dá para engolir ninguém. 20 segundos. Engole esse azulzão aqui. Onde é ele? Não dá para engolir. Caraca. Beleza, mano. Nessa fase aqui eu vou conseguir a menor quantidade de pontos. Eu quase fiquei menor que esse gatão aqui, velho. Caraca. Finalizamos. Beleza. 2.856 pontos. Não fui muito bem, velho. Não fui muito bem. Galera, velho. Deixa muito, muito, muito like nesse vídeo aqui. Esse jogo aqui é muito maneirão. É muito maneirão mesmo. Vamos voltar para a skin do nosso tubarão. Ah, não, cara. Calma. Eu vou jogar com essa skin aqui. Tem essa ainda. Vou jogar com a skin do coração, que eu não gosto muito. Mas é muito maneirona. E bora ir nesse mapa aqui. Que a gente tem uma grande chance de passar o nosso recorde. De 4.900 pontos. Foi lá. Beleza. Começou e nasceu num lugar bom. Pega aqui. Pega os bancos. Olha aqui, cara. Pega os bancos. Caraca, eu preciso crescer eles deles. Consegui crescer. Pega, pega. Vamos crescendo rapidão. Cara, essa é uma fase de recorde. Nessa fase tem como bater o recorde. Mano, consegui mais de 5.000 pontos. Pega as árvores. Vamos crescendo. O problema dela é o começo. Nossa, peguei uma mega de uma torre. Crescer no começo não é fácil. Nossa, pega. Não, velho. O negócio tombou. Aqui, aqui. Pega tudo, pega tudo. Vamos crescendo. Nossa, vou crescendo. Mano, vou ganhar. Estou indo muito bem, velho. Olha isso. Nossa, estou conseguindo. Cara, essa vai ser uma fase de recorde. Eu vou bater recorde dessa fase. Eu preciso conseguir mais de 4.900 pontos. Caraca, tem muito prédio. Tem muita massa. Eu tenho 1 minuto e 2 segundos para bater o recorde. Vamos, 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 rápido. Caraca, vai dar certo, velho. Vamos, 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 vamos. 3.000, vamos lá. Quase 4.000 pontos. Pega para cá. 45 segundos. Vou conseguir, caraca. 40 segundos. Ai, cara, que demora. Consegui bater o recorde. Vamos lá. 6.000 pontos? 6.000 pontos? Será que a gente chega a 10.000 pontos, velho? É difícil, hein? 7.400 pontos. Pega pra ele aqui. Caraca, velho. Novo recorde, hein? Essa fase aqui é a fase que mais dá pontos. 800. Vamos rápido. Falta 10. Corre, cara. Corre sua bolota, nerda. Nossa, vou conseguir conseguir 10.000 pontos. Consegui 10.000 pontos. Vai, consegui 10.199 pontos. Caraca, novo recorde dobrado, hein? Consegui novo recorde dobrando o meu antigo recorde, velho. Que massa. Galera, é o seguinte, ó. Vamos fazer o seguinte. Se você assistiu o vídeo até aqui, até mais ou menos o meio do vídeo, comenta aqui embaixo nos comentários, super buraco negro. Super buraco negro, velho. Comenta aí embaixo nos comentários que eu vou dar um super like no teu comentário. Bora jogar com a nossa skin do tubarão. Essa fase dos piratas, velho. Pirata, mar, tubarão. Combina tudo. Bora lá. Bora lá e vamos tentar bater o nosso recorde. Cara, o mais difícil é o começo. Olha isso. Não consegue comer as plantinhas, velho. Consegui. Agora você vai pegando tudo igual um louco. Igual um louco. Eu preciso de mais um de tamanho. Consegui. Agora eu vejo tudo aqui. Nossa. Caraca, boa. Mano, e nesse estilo de jogo aqui, nesse roll.io, mano, não adianta perder tempo tentando engolir os outros buracos, cara. Não tem como. É muito difícil. Eles saem correndo igual os loucos de você e você não consegue eliminar eles. Então a melhor coisa a fazer é você sair engolindo tudo no mapa. Não adianta perder tempo tentando engolir os outros buracos. Será que eu vou conseguir bater recorde nessa fase? Talvez não 10 mil pontos, cara. Que 10 mil pontos foi muita cagada. Mas talvez 5 mil pontos eu consiga. Vamos lá. O problema é que aqui o mapa é muito espalhado. As coisas são muito espalhadas. Não sei se eu vou conseguir não. Tem muito tempo ainda. Vou conseguir bater o recorde que era o primeiro recorde, que era 4.900. Achei a fortaleza. Pelo menos 5 mil pontos. Vamos lá. Tem ainda 30 segundos. Bati o recorde. Consegui 5 mil pontos. Agora vamos pegar tudo aqui. Caraca, velho. É muito ponto. Será que eu consigo 6 mil pontos? 6 mil, 6 mil, 6 mil. 6 mil. Engolindo todas as pedras gigantescas. Caraca, velho. Pega a pedra gigantesca. 6 mil e 17 pontos, velho. Boa demais. Tá. Agora a gente vai pra última fase. E, mano, esse mapa aqui tem uma chance imensa da gente conseguir bater o recorde, que é 10 mil pontos. Tem uma chance muito grande. Eu acho que a gente vai conseguir. Mano, eu vou com a skin da baleia, porque a baleia é bem gordona, então ela vai comer muitos prédios. Bora bater recorde. Foi lá. Deixa o like e se inscreve no canal. Começou. Mano. Tem azar. O que aconteceu? Pega, 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 pega tudo. Caraca, deu um bug e eu consegui crescer um pouco. Vamos crescendo. Pega o carro. Cara, pra início de partida essa fase não é boa. Vamos lá, vamos lá. Vai dar certo. A gente vai conseguir bater o recorde. Pega o busão, pega tudo. Caraca, velho. Tô crescendo muito rápido. Vamos pegar todos esses carros aqui do mapa. Apocalíptico. Vamos pegar em volta aqui? Não dá, né? Não dá. Nossa, perdi muito tempo. Não vai dar, velho. Essa fase tem que crescer muito pra conseguir começar com meus prédios. Caraca, cara, que lerdeza. Tô muito devagar. Eu tô muito devagar. Tinha que crescer mais rápido. Eu tinha que crescer mais rápido. 50 segundos. Vem pra cá, vamos pegar tudo. Caraca, cara. Pega tudo aqui, pega aqui, pega aqui. Mano, a cidade tá tudo destruída. Caraca. 35 segundos. Vamos lá. Pelo menos 5 mil pontos. Será que eu consigo? Pelo menos 5 mil pontos. Vai ser difícil 5 mil pontos. Caraca, cara, 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 cara. Não. Que difícil, velho. Pega tudo. Nossa, é muito gigantesco. Falta 4 segundos. 3 mil pontos. Finalizei com 3 mil e 44 pontos. Tá bom, velho. Tá bom, tá bom. Demais. Então, o nosso recorde foi 10 mil pontos. Galera, muito obrigado por assistirem. Se vocês gostaram do vídeo, deixa muito like. Se inscreve no canal. Ative o sininho de notificações. E me sigam no Instagram, que lá eu respondo todo mundo. Esse Instagram que tá aparecendo aqui embaixo. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu e tchau.